A questão que era o falso desafio, na verdade era uma maneira de fazer a prova valer 12, porque eu não estou satisfeito ela valendo 11 com a correção. 12, 12 vai ficar bom, e aí a galera vai começar a tirar acima de 7. Represente gráficamente que eu não posso perder, né cara? O cara que perde o amigo não perde piada, né cara? Eu sempre tenho que cutucar vocês. Eu sempre vou te cutucar enquanto não render o mínimo, o mínimo. Eu sempre vou te cutucar, sempre, sempre. Entendeu o papel? Represente graficamente a equação do... Não, 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 peraí. O quê? Tinha outra igual, Amandinha? É igual a questão 5, cara. Que desafio idiota é esse, que é igual a questão da prova? Não, pelo amor de Deus. Isola a letrinha? Sim. Meu Deus, minha mãe mandou, foi isolar um X. Mais passa? Menos. Menos. Está multiplicando, passa? Menos. Isso, que nem nós aprendemos a estar de aula. Vai ficar assim, ó. Ó, que bonito, ó. Isolou a letrinha? Aí é que eu quero ver se tu tinha criatividade pra fazer uma tabela do bem, não uma tabela do mal. Se tu vai lá e chuta quaisquer valores, vamos ver o que vai acontecer. 0, 1 e 2. Bota 0. Menos 2 vezes 0? Obrigado, querida. Era isso, né? Menos 2 vezes 0? 0. 0. 5 menos 0? 5 dividido por 2? 3. 2. É, né? 5 pila, pelo amor de Deus. Para duas pessoas, né? 5,5. 2 por você. Já, doido. Pra tu ver, cara. Pra tu ver como o cérebro humano não é confiável. O cérebro humano faz 5 reais pra 2 instantaneamente. Agora, o número 5 dividido por 2, ele trava. Mostra que ele não é absolutamente confiável. É tu que tem que manobrar o teu certo. Não pode deixar ele agir sozinho. Então, sempre pensando em dinheiro. Se é isso que te faz raciocinar, por que não pensar em reais na hora de fazer uma divisão? Né? Eu não vou poder te lembrar disso pra sempre. Talvez ano que vem a gente nem se encontre. Então, a gente tem que começar a usar aquilo que eu já tinha ensinei. Bota 1 agora. Menos 2 vezes 1? Menos 2. Menos 2. 5 menos 2? 3. 3 dividido por 2? 1,5. 1,5. Ah, que coisa horrorosa que tá ficando. Bota 2 agora. 2 vezes 2? 4. 4. 5 menos 4? 1. 1. 1 dividido por 2? 0,5. 0,5. Olha, a tabela não ficou a das mais bonitas? Mas deixa eu pensar comigo. Se o 1 do X está aqui, o 2 é o dobro ali e o 3 é o triplo a colar. Oh pai, aonde está o 2,5? Em 3. Meu Deus, como assim? É difícil, professor. Não é? Tu vê? Não é difícil. É falsa essa afirmação. É ridículo. É como todas as outras. Basta querer. Basta querer. Oh pai, aonde está o 1,5? Pela madrugada. 1,5, 2,5. Ah, não, não. Esse aqui tá impossível de achar. Não, cara. A metade de 1 é 0,5. É muito simples, né galerinha? O eixo, ó, o eixo Y vai ter a mesma marcação de unidade, então o 1 tem o mesmo tamanho do 1 no eixo X, 2 e 3. Vamos ver. 0 e 2,5. 0 para Y, 2,5 para X. Opa, 0 para Y, 2,5 para X. Ali. Depois, 1,5 e 1. 1,5 para X, 1 para Y. Ó que beleza. Finalmente, 0,5 e 2. 0,5 e 2. Pô, não é que ficou alinhado mesmo? Incrível, hein? Pra tu conferir se o desafio do colega está correto, basta tu verificar se o gráfico tem essa inclinação passando bem entre o... O 2 e o 3. No eixo X. E no eixo Y, passando bem entre quem, será? Também, né? Ó, bem entre o... Isso, se o gráfico do coleguinha não passar entre o 2 e o 3 do eixo X e o 2 e o 3 do eixo Y, eixo Y, errado e acabou. Até porque era um desafio, né? Valia um ponto a mais o desafio. Falso desafio. Preparados? Gabalitinho em mão? Quem não tiver o gabarito já deveria ter pegado o gabarito com outra pessoa, né? Porque senão já sabe que vai perder a chance da correção.